Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam muito bem, com muita alegria, com muita saúde, com muita felicidade, com muito amor, com muita gratidão. Aqui comigo tá tudo bem, com a graça de Deus, dando início a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho. Hoje um vídeo muito esperado por mim e por muitas amigas que me seguem aqui no nosso cantinho. Eu vou fazer, né, eu preparei, não, eu vou fazer esse vídeo com muito amor, com muito carinho, vou mostrar todos os detalhes e explicar bem certinho. Essa é a minha produção do mês de abril. Ah, mas o que que tem de diferente? Todo mundo faz produção do mês. Ok, mas o meu não é apenas a produção do mês, eu fiz uma agenda aonde eu determinei peças que eu quero ter na minha pronta entrega, tá? Então, é assim, não foi um desafio, não foi uma hashtag, nada. Eu simplesmente estou zerada, minha pronta entrega, e eu quero todos os meses me comprometer a fazer algumas peças. Mesmo se eu não conseguir, durante o mês, a fazer as coisas que eu elaborei, não tem problema. Eu faço no outro mês, mas que eu consiga, gente, ter um estoque bom, tá? Essa é a minha meta, sem correria, sem pressa, tá? E sem colocar nada na frente também. Quem me acompanha aqui no cantinho sabe que eu não trabalho com encomenda, é muito raro eu fazer uma encomenda. E eu fiquei assim, eu distribuí as peças que eu tinha pra uma loja, e eu fiquei sem nada, gente, sem nada. Nem pano de copa eu não tinha, e eu não gosto de ficar com a minha pronta entrega assim, sabe? Porque eu sempre tenho cliente que me compra a pronta entrega. Então, gente, antes de começar a mostrar, eu só quero agradecer a Deus por ter me dado saúde, força, sabedoria, pra que eu conseguisse cumprir a minha meta, eu consegui, tá? Fazer todas as peças que eu tinha marcado ali de fazer, e ainda pintei também os panos de copa das menininhas, ó. Tá ali, agora, o crochê que eu tô fazendo já não entra mais no mês, mas eu consegui pintar cinco bonequinhas, tá? Dentro do prazo dos 30 dias, então, eu tô bem feliz com o resultado. E agora, eu vou mostrando na agenda, e vou mostrando pra vocês as pecinhas que eu confeccionei. Elas estão assim, todas em saquinho, ó. Eu guardo assim, eu guardo elas dentro de um guarda-roupa, e guardo assim no saquinho, tá? Pra não ter perigo de amarelar, nem pegar cheiro, poeira, nada. O guarda-roupa é só pra mim guardar as peças prontas, não tem outro tipo de coisa junto. Mas, mesmo assim, eu ainda coloco no saquinho, tá? Esse saquinho, gente, às vezes alguém pode querer saber, é igual que esse saquinho que tem no supermercado, ó. Eu comprei no supermercado Atacadista, próximo à minha casa. Comprei esse rolo aqui, ele é bem grande, é 40 por 50 cada saquinho. Na época, eu paguei 25 reais, e vem 500 saquinho. Eu ainda tenho muitos, ó, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês, peça por peça. Gente, eu vou começar assim, por ordem, tá? Então, ó, o primeiro foi dois jogos de banheiro de coruja, tá? O valor, 150 reais cada um. Eu vou mostrar os dois pra vocês. Ficou uma baguncinha aqui, mas vai dar pra ver. Gente, tudo que eu mostrar aqui tem vlog, tá? É só procurar aí no canal que tem vlog, que eu falo medida, quantidade de material, tudo. Olha que tapetão. Então, eu fiz, ó, o tapete. Esse é o encaixe do vaso, ó. E a tampa do vaso. Ó, a redinha aqui, ó. Esse aqui é fio 8, tá, gente? Ficou enorme mesmo. Talvez no aparente aí pra vocês, mas ficou enorme. Então, eu fiz esse na cor laranja. Dei uma ajustada aqui pra que vocês possam ver melhor, ó. Na cor laranja, agora vamos ver o rosa. Três peças também, tá? Tapete de pia. Gente, ficou muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse rosa tá apaixonante. Aqui a tampa do vaso, ó, a redinha. E aqui, o tapete de encaixe de vaso. Então, jogo de banheiro, meta cumprida. Deixa chegar assim de pertinho, talvez você ainda não viu. Mas tem o vlog completo, tá? É só procurar aqui no cantinho. Então, gente. Cumpri a meta, fiz os dois joguinhos de coruja. 150 reais cada um. Seguindo agora a nossa listinha, vamos ver qual que é o próximo. Dois jogos de banheiro de coruja, já foi. Dois jogos de passadeira. Vamos, então, ver. Os dois jogos de passadeira são esses. Eu fiz na cor lilás e na cor amarela. Então, gente, ó. Aqui tá a passadeira. E os dois tapetinhos. Gente, ficou muito lindo esse jogo. Muito lindo. Aí, gente, tem os vlogs, tem o passo a passo. É só vocês procurarem no canal, tá? O vídeo de hoje eu vou só mostrar as peças que eu consegui fazer, tá bom? Agora, a gente vai ver o jogo lilás, né? Roxo com lilás. Gente, esse aqui ficou maravilhoso, maravilhoso. Olha só essas cores. Esse aqui fez muito sucesso lá no Instagram. Bastante meninas fez combinação assim, depois que eu fiz esse daqui. E eu fico muito contente com isso, né? Porque é assim mesmo. É uma inspirando a outra, uma ajudando a outra. E assim, a gente vai criando peças cada vez mais lindas, mais bonitas, né? E novidade. Assim, vai tendo sempre coisa nova. Então, gente. Dois jogos de cozinha, né? Ou passadeira. Porque esse aqui pode perfeitamente ser usado em quarto, né? A passadeira nos pés da cama. E os dois tapetes nas laterais. Fica perfeito. Cada jogo desse no valor de cento e oitenta reais, tá bom? Dando sequência aqui a nossa listinha. Agora, a gente tem quatro kits com quatro toalhinhas. Então, vamos lá. Aqui estão essas lindezas. Gente, esse daqui ficou muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Ó. Essas daqui são as toalhinhas pra chá. Que eu dei o nome de Mara. Em homenagem à minha amiga. E eu fiz, ó. Quatro peças. Uma. Duas. Três. E quatro. Tem passo a passo no canal, tá? Essa aqui eu gravei o passo a passo pra vocês. Mas tem o vlog também. Aí, eu fiz na cor lilás também, ó. Ficou muito lindas essas toalhinhas, gente. A amarela, que não pode faltar, né? Nada que eu fizer pode faltar amarelo. Porque eu vendo muito amarelo e vermelho. Gente, essas toalhinhas são muito fáceis de fazer. Você faz quatro no dia tranquilamente. Sem pegar pesado, tá? É bem gostosa de fazer. E eu fiz aqui também na cor laranja. Olha que linda. Essas daqui, gente. Todos os materiais que eu trabalhei aqui. Vocês encontram na nossa parceira do cantinho, tá? Que é aviamento Silna Agulha. Eu gosto sempre de frisar. Que o link pra você comprar com eles fica na descrição do meu vídeo. E fazendo suas compras lá. Quando você finalizar a tua compra. Vai ter lá cupom de desconto. É só colocar LIA5. Que você tem 5% de desconto nas suas compras. Lá eles trabalham com fio de qualidade. Euroroma, fial, círculo. E trabalham com toda a linha princesa. Que é esse aqui, o polipropileno. Tem a princesa, princesa moda, princesa fininha, tá? Que é a princesinha. Tem a mescla, tem a dourada. Tem a prata. Gente, tem toda a linha lá. E pra fio de polipropileno, eu já usei todas as marcas possíveis do mercado. Eu gosto muito desta. Por quê? Porque o tex dela é 388. Ela é quase um número 4, gente. Então, não é uma linha fina pra trabalhar. Eu trabalho com agulha 2,5 nela. E as peças rendem, ó. Não é aquele fio fininho. Então, eu gosto muito de indicar o fio princesa. Pra quem ainda não trabalha com fio de polipropileno, tá? Então, fiz quatro jogos de toalhinha. E cada joguinho desse daqui, eu vou vender a 60 reais, tá? Eu cobro 15 reais cada toalhinha dessa daqui. Elas ficaram com 38 centímetros de diâmetro. Então, ela pode facilmente ser usada como um suplá, tá bom? Então, saindo das toalhinhas, agora a gente vem pra duas capas de galão de água. E tá aqui também as duas capinhas. Também fiz passo a passo dessa peça pra você, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Capa de galão mara, dando sequência à toalhinha, tá? Eu fiz um kit com essas peças feitas com fio princesa. Então, eu fiz da cor amarela. E fiz esse aqui, que foi a peça do passo a passo. Que é no tom rosê. Olha que coisa mais linda, gente. Cada capa dessa, eu cobro 70 reais, tá? Aqui é um bico duplo, olha só. Gente, é linda, olha só o brilho desse fio. E é uma peça, gente, que dura anos e anos e anos. Esse aqui não é igual barbante, que cede, que tem risco de manchar. Não, esse aqui é uma peça que não mancha, não tem que passar. Ela dura por anos. Quanto mais você lavar, mais bonita ela fica. Eu amo. Dá um pouquinho mais de trabalho? Demora um pouco mais que o barbante? Sim, só que é uma peça que dura anos e anos e anos, tá? Dei um acabamento aqui todo perfeitinho, ó. Fiz aqui uns picôzinhos que ficou lindo. Então, capa de galão feita também, missão cumprida. E tem o passo a passo no cantinho, tá? Agora, vamos pro próximo item aqui da minha listinha, que é dois puxa-sacolinha. Vamos achar eles aqui. Fiz passo a passo pra vocês também, tá? Fiz na cor rosê, que é esse aqui, o passo a passo. E fiz mais um na cor amarelo. Olha que lindo, gente. Rápido, rápido, rápido. Meio dia você faz um desse daqui tranquilamente, tá? O meu valor de venda de cada um é de 35 reais cada peça. Lembrando, tem passo a passo no cantinho. Saindo do puxa-sacolinha, a gente tem dois kits de par de tapete oval com square. Então, vamos ver. Aqui. Dois pares com square. Esses daqui são os mais recentes, tá? São os vídeos mais recentes aqui do canal. Gente, olha só esse tapete. Meu Deus, tá fazendo um sucesso aqui. Vocês gostaram bastante da combinação de cor desse tapete. E não é pra menos, né? Porque ele ficou incrível. Ó, fiz esse, então, um parzinho. Agora, vamos pro segundo parzinho, que foi o que eu mais gostei. Eu amei essa combinação de cores. Lembrando que tem vlog detalhado e lá eu deixo o link pro passo a passo, tá? Então, missão cumprida, mais uma vez, dois pares de tapete com square. Esse daqui, eu vendo a 25 reais cada tapete, tá? Então, 50 reais o par. Esses valores, gente, são meus, tá? Da linha, do material que eu uso, da minha região. Isso varia muito de artesã pra artesã. Tem gente que vende um tapete desse daqui até por 50 reais. E isso depende da região, do material que ela usou, se ela trabalhou com 100%, tá? Eu aqui, o meu valor é esse. É 50 reais o par, beleza? Continuando, após o tapete oval com square, temos dois pares de tapete cru no modelo sucesso, que tem passo a passo aqui no nosso cantinho, tá? Lembrando, gente, mais uma vez, tudo que eu tô mostrando aqui, eu fiz vlog. Assim que eu terminei, eu fiz vlog pra vocês, tá? Então, gente, é esse aqui. Olha que lindo esses tapetes. Um, dois, três e quatro. Novamente, missão cumprida, tá? Esses daqui, fiz o tapete oval, sucesso, na cor cru, dois pares, tá? Prontinho. Meu valor de venda é o mesmo valor daqueles lá. Por quê? Gente, eu pra mim, na minha concepção, no meu ponto de vista, esses tapetes aqui, eles teriam que ser mais caro que esse. Porque eu acho o meu tempo muito mais importante do que o valor do barbante. E eu demoro muito mais pra fazer esse aqui do que esse. Porque esse tem muito arremate, muita troca de cor, tá? Então, essa base mesmo aqui, ó, pra fazer pros dois tapetinhos, fazer os três square e unir o verdinho, eu demoro mais ou menos uma hora pra fazer. Em uma hora nesse daqui, ele já vai tá aqui, mais ou menos, ó, eu pegando pra fazer. Então, no meu ponto de vista, esse teria que ser mais caro. Mas eu cobro o mesmo valor por serem modelos simples, não ter bico russo, não ser pontos difíceis, tá? Ser ponto básico. Então, por enquanto, por enquanto, no mês de abril, esse daqui foi no valor de 50 reais. Provavelmente, agora, de maio em diante, vai aumentar. Tanto esse quanto o de square. Eu tô pensando que os dois vão passar a 30 reais, cada um. Dando sequência à minha listinha. Quatro pesos de porta. Que estão aqui. Eu fiz os pesos, mas eu não montei, tá, gente? Pra que não ocupe espaço. Eu deixei desse jeito eles prontinhos. Fiz todas as bases, ó. Fiz aqui as quatro bases. Tá prontinho, arrematado, tudo certinho. E fiz as quatro flores que vai em cima, ó. Essa flor tem videoaula aqui no canal também, tá? É a flor mara. Eu fiz aqui, ó, quatro flores, tá? Por que que eu não montei? O que eu acabei de dizer. Vai ocupar espaço. Então, só ficou a montagem agora. E na hora, eu faço um cordãozinho e já monto. O principal tá feito, né, gente? Que é fazer eles assim, tudo arrematado, com pérola, ó. Prontinho. Eu vou vender cada um a 20 reais, tá? E agora, vamos pro próximo e último. Quatro porta guardanapos. Tá aqui também. Também tem passo a passo, tá? Olha que lindo, gente. Todo no fio princesa, atrás com reforço, ó. Fiz o passo a passo ensinando direitinho. Então, eu fiz quatro, ó. Provavelmente, eu vou fazer mais por conta das bonequinhas. Porque eu vou usar ele nas bonequinhas dos panos de prato, tá? E eu só tenho essas duas aqui. Eu não pintei bonequinha rosê e nem lilás. E eu fiz cinco panos. Então, provavelmente, eu vou fazer mais três panos de copa. Ó. Três porta pano de copa. Vou vender a 15 reais cada um, tá bom? Olha só a parte de cima, gente. O acabamento. Que perfeição. E é muito fácil de fazer, viu? Bem gostosinho. E aí, gente. Eu termino aqui as coisas que estavam na minha lista. Eu fui mostrando pra vocês, pausando o vídeo e já embrulhando tudo de novo. Porque eu sou dessas, das mania de organização. Gente, eu cumpri todas as peças que eu coloquei aqui. Mas, é... Não coloquei os panos. Por quê? Porque eu não finalizei nenhum, gente. Porque eu tenho que fazer a sainha ainda. Mas eu pintei, ó. Cinco bonecas. Uma. Duas. Três. Que é essa pink. Quatro. Que é essa vermelha. E cinco. Que é essa azul. Então, a pintura e a volta aqui, o caseado desses três, foi na produção de abril também, tá? E o que que eu quero frisar bem aqui nesse vídeo? Gente, eu não trabalho de sábado e domingo, tá? É muito raro eu sentar um pouquinho no fim da tarde do sábado, ou no fim da tarde do domingo, e iniciar alguma coisa pra segunda-feira, tá? Então, essas peças foram produzidas durante a semana. E detalhe, na segunda-feira eu faço faxina. Então, eu trabalho na parte da tarde e na segunda. Aí, trabalhar mesmo, eu trabalho terça, quarta, quinta e sexta, e segunda na parte da tarde. E no sábado e no domingo, foi como eu disse pra vocês. No fim da tarde eu faço um pouquinho, tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Quero agradecer a todas vocês que ficaram esperando esse vídeo aqui comigo. Agradecer por eu ter conseguido a confeccionar essas lindezas. Peguei assim por cima, ó, pra vocês poderem ver. Tô muito feliz com o resultado, porque além de eu ter feito todas essas peças, gente... Eu gravei passo a passo, né? Então, rendeu bastante meu trabalho. Eu fiz passo a passo de várias peças, consegui pintar. Me deu ansiedade durante a pintura. E mesmo assim, consegui finalizar, fazer os dois pares de tapete que eu tinha pra fazer. Então, eu tô muito feliz. E agora, eu vou calcular tudo e vim falar pra vocês quanto que eu tenho de peça pronta da confecção do mês de abril. Eu peguei aqui, gente, e vim arredondando por cima dos valores, ó. Que nem aqui o jogo de banheiro de coruja. Tava 150 reais e coloquei 300. Aqui, ó, o jogo de passadeira tava 180 e já arredondei 360. As quatro toalhinhas eram 60 reais cada jogo, já arredondei 240. Capa de galão, 70 reais por 140. Pra ficar mais fácil, tá? Então, eu fiz assim em todas. E o total foi esse, gente. Um mil quatrocentos e cinquenta reais. Eu tô muito contente com o resultado. Porque teve dois feriados no mês de abril. Eu não trabalho fim de semana. Segunda-feira, só na parte da tarde. Sem correria, sem estresse, eu consegui produzir todas essas peças. Que pra mim é muito, tá, gente? Eu fico bem contente com o resultado. Porque eu tô trabalhando saudável. Sem correria. Sem meta pra cumprir. Sem acelerar, não. Fazendo no meu tempo, cuidando da minha casa, da minha família, que é o mais importante. E depois, cuidando do meu trabalho. Que é importante, mas não tão quanto a minha família e o meu lar. É isso que eu sempre deixo claro pra vocês aqui. Principalmente quando eu gravo o diário de uma crocheteira. Pra vocês verem que a gente tem um dia normal. Que acontecem previstos. Os que tem dia que a gente não acorda boazinha. Que nessa semana teve um dia que eu não acordei bem. E é assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse mês comigo. Das pecinhas que eu criei aqui pro nosso cantinho. Do que eu consegui produzir. Espero que isso sirva de inspiração pra você. Que você possa fazer as suas peças também sem correria. Sem estresse. Fazer com calma. Porque tá ótimo, gente. Tá ótimo fazer um tanto desse de peça por mês. Tá ótimo. E eu tô muito feliz. E eu peço que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida abundantemente. Com muita saúde. Com muita luz. Com muito amor. Que abençoe a tua casa. Tua família. O teu trabalho. Te dando tudo em abundância e prosperidade. É o que eu desejo pra todos nós. Muito obrigada pelo carinho e a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.